Toyota Hilux com o câmbio manual encavalado Vamos remover o óleo aqui pra gente ver como que tá o resultado desse óleo Olha aí combatente, a cor que tá saindo o óleo do câmbio Eu não sei dizer a última vez que foi trocado o óleo desse, nossa, tá cheio de pó de ferro, hein Tá vendo como é que o óleo está cromado, brilhoso, então Pó de ferro É isso aí, olha só Tá bem brilhosão Vamos acompanhar a desmontagem desse câmbio após a vinheta Combatentes, antes da vinheta, vamos fazer o seguinte? Vamos ver como é que tá o óleo da caixa de transferência? Então vamos, vamos conferir aqui a drenagem do óleo da caixa de transferência também O do câmbio a gente viu que faz alguns anos que não troca Vamos ver se dá a caixa de transferência Vamos lá, acompanhar a drenagem do óleo da caixa de transferência Olha aqui Espera aí só um pouquinho Tá vendo esse excesso aqui que tá saindo? Quando o bujão de cima sai esse excesso Sabe o que pode ser? É em evidência, é um indício de que o retentor que une a caixa de transferência com o câmbio Tá rompido Aí o óleo do câmbio sai e vem pra caixa de transferência Daí seria a explicação pra esse excesso Ou Se tá com excesso mesmo, enfim Vamos tirar a parte de baixo aqui que fica sujo mesmo Vamos ver Olha isso senhoras e senhores O óleo da caixa de transferência No vídeo eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença de tonalidade Esse agora tá só escurecido De óleo queimado O do câmbio tinha uma tonalidade mais acinzentada Chumbo Mostrando alguma parte metálica Que estava soltando algum pó de ferro ou alguma coisa A gente tava olhando ali Tem indícios de que esse câmbio foi mexido antes Não faz muito Há pouco tempo Ou Não deve ser um câmbio original Tem um silicone novo ali Tem solto O sensor Enfim Então agora drenou os dois olhos da caixa de transferência do câmbio Agora vamos revolver o câmbio E vamos fazer uma avaliação dele Agora sim Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonetes classe A Sim O seu canal preferido O seu canal número 1 Assista o vídeo e fique fã E com vocês o perito dos serviços desse canal Mig O menino do cabelo style Olha pra nós aqui Olha pra nós Que cabelo style esse hein Rapaz Ficou top hein Olha como é que essa dança aí Tem até uma dança pra acompanhar o cabelo Você viu que ele começa o vídeo e ele já corre aqui pra participar do vídeo Já Esse é o perito mío Como vocês viram na introdução do vídeo Olho de câmbio Olho de transferência E eles a gente tenta não falar de ninguém De serviço De nada Olha é complicado A gente tenta não ser assim Pra não Tem muita Nossa o que tem de mimizento nesse canal Você fala de um serviço É porque não pode Porque o dono mandou O dono e o piloto Eu não vou falar mais nada Mas que o Bartião toda hora aparece aí O Zéber e o Bartião aparecem Nós vamos ver o seguinte Vamos lá ver o câmbio Certamente que sim A famosa penca de engrenagens Combatentes A gente tá olhando aqui E aqui ali Como a gente falou pra vocês Lembra que a gente comentou Que tinha um vestígio De silicone novo E tinha vestido Então olha só Tem um silicone passado aqui Aí Por que que eu não vou falar de serviço de ninguém Por causa disso Trocaram esse retentor Passou o silicone Ok Passar o silicone na borda externa aqui É uma medida de segurança Não atrapalha em nada É Zé Frisagem Não Netão Retentor só vaza no lábio interno É É porque você nunca pegou Essa carcaça deformada Então não falo não Isso eu não falo Eu digo o seguinte O Bartião Trocou aqui o retentor Mas não lavou Não lavou a carcaça lá Tá vazando esse retentorzinho aqui Agora que eu vou ver Se vai achar isso aqui Se não achar Vamos lavar E Tô sei que era excesso de óleo Tava fazendo se vazar ali Enfim Sem peça Eu não tenho que fazer milagre Guerreiros A princípio Estão fazendo aqui a avaliação Encavalou na quinta Deu uma montuada aqui Nos garfos A peca suja Totalmente suja Olha o óleo que tava aqui Olha só o óleo Tá vendo? Olha o óleo lá dentro Trocou o retentor aqui Mas não lavou ali E aí a gente vai aplicar o protocolo Águia aqui agora Só que temos que fazer uma avaliação Pra ver as condições Ou melhor O orçamento desse câmbio Eu não sei o que foi feito Quem fez Não me interessa Agora tem que começar do zero Vão ver a disponibilidade de peça Do De Disponibilidade financeira Do proprietário da caminhonete Enfim Existem diversos fatores aqui Além Tão somente Do serviço Que devem Devem E tem de ser levados em conta Precisa ser levados em conta Então a gente vai fazer o que agora? Desmontar Lava Higienizar essas peças Dinheiros não Combatentes 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 Olha Olha Que Fato no olho É o É Aí ele mesmo O mago Da transição Não Olha A concentração Não Pode se olhar Olhar de quem sabe Agora ele vai Olha lá Ele já tentou desencavalar Aqui não consegue Vai lá Vai de novo Ali Não vai Olha lá Ó Ó Ó Ó Ó Não vai Vamos ter que descobrir Por que que não foi O que aconteceu Ô 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 O cara também mexeu Aqui ó Sem necessidade Se ele mexeu Nesses tríquios Não mexeu aqui Pra mexer no câmbio E ele Ele perdeu a roelinha A esfera E botou a menor Complica Então senhoras e senhores A gente vai ter que desmontar Fazer o serviço E checar Aí agora vamos ter que tirar isso aqui Pra examinar Vamos ver Vamos ter que enfriar as roelinhas Os tamanhos certinhos Arroelinha não Esfera Aqui dentro senhoras tem esferas Que fazem os varão do garfo Trabalhar aqui E aí a gente vai ter que A gente vai ter que Descobrir o que aconteceu Infelizmente Não sei Ó Não vou Não vou Falar do mecânico Sabe por que Existe a possibilidade Desse carro ter sido feito Um Uma gambi E o cara falou Só desencavala aí Pra me vender Mas o estranho É que Será que não trocaram o óleo Não trocaram o óleo Ou não lavaram as engrenagens E só desencavalou Fechou o câmbio E colocou um óleo qualquer aí dentro Ele já Sujou tudo novamente É difícil Eu falar pra vocês O que que aconteceu aqui É Impossível Falar o que aconteceu aqui Impossível Entendeu Mas que tem algo Errado Que não tá certo Existe É Impressionante Impressionante Então senhoras e senhores Cavalou aqui na quinta Na quarta Aqui Deu uma amontoada Nos Em tudo aqui Vamos fazer a avaliação Descobrir E vamos tentar fazer um orçamento Do Só que precisa Que o Que o dono da caminete pediu Mas Vão desmontar Deixa o menino chinês Começar a arte dele Deixa ele desmontar E aí a gente Mostra pra vocês O resultado Tá vendo Ó Cavalado aqui Nem mexe Ó Duro Ó Vou pegar aqui Uma marretinha aqui Ó Quando tiver montado Você vai ver Como é que é macio Essa troca de marcha Aí Foi Ó lá Na marreta foi Também Você pegar a marreta Bom Mas você não bate Com a marreta Dentro do câmbio Né senhor e senhores Mas com a marreta Foi É que nós cansamos ele Já mexeu Tanto que cansou O bicho Agora se cavalou Agora vai a questão Por que que se cavalou Você está impressionado Aí com esse câmbio Todo sujo Parece que foi mexer Recentemente E Enfim E agora Eu vou falar pra vocês Tem um camionete Que vem de desaforo É o tal do modelo Garboso Se eu não falei Até agora É uma Toyota High Lux Semi Garbosa Turbo Modelo Ano 2002 2003 Certo Câmbio Com Câmbio manual Só tinha manual mesmo Com O câmbio Cavalado Dito isso O cliente comprou ela ontem Eu não sei porquê Que não foi na terra da garantia Vou ficar pra ele depois Esclarecer por ele Ontem não Antes de ontem Que ontem ela chegou Diz ele que Antes de ontem Ela pegou ela Mas enfim Mas deixa eu mostrar Uma coisa pra vocês aqui Que vocês vão ficar Com raiva Quer ficar com raiva? Vamos lá Eu não vou ver isso sozinho Você vai ver junto comigo Aqui no mostrador traseiro Eu não vou mais falar de mecânico Só vou mostrar O que está acontecendo E vocês falem Do que vocês quiserem Mostrador traseiro Montado Certo Aí Certinho Marca que a gente não Recomenda Começa com C Certo Não recomenda Montado corretamente Olha lá Né Muito bem Aí você vem No outro Montelor do outro lado Olha aqui Montado De cabeça Pra baixo Aí Montado De cabeça Pra baixo Aquela pausa Como diz Chekhov Aquela pausa De Chekhov Pra Que você Suspire Meu Deus Aí que eu acho interessante Essa marca aqui O mecânico que fez A gente instalou Comprou essa marca aí Por que que será que Essa relação Do Bastião Do Zeba Bastião Que fez isso aqui O Zeba Bastião Ô Se você Tem apelido chamado Bastião Aí Não vai se levar mal não E E Colocar essa marca E Não colocou direito Será que Que ele Que ele pensou Como ele viu Que um é pra lá O outro é pra cá Ele falou Tem que inverter também Colocar de cabeça pra baixo Será que foi isso Impressionante Né Impressionante Rapaz Então Então Hilux Quanto a desaforo Então o câmbio Já foi removido Como vocês viram Aí a gente Aí uma coisa Vai puxando a outra Né Aí tem Embreagem Tem retentor Do diferencial Dianteiro Tá vazando Tem vazamento No motor Mas esse aqui Esta Como eu já disse Pra vocês Não é uma revisão É um serviço Localizado De De Desencavalar as marchas O radiador Já foi trocado Como já falei Várias vezes Foga no semieixo Rapaz Eu vou falar pra vocês Aí Aí Mas você tá top Hoje com esse cabelo Hoje você tá top Com esse cabelo Olha isso Rapaz Eu queria ter o cabelo Igual o seu Não Olha esse bebê Tem que dormir E não pentear o cabelo É só dormir E não pentear o cabelo Que fica assim É Entendi Então senhora Ai ele aí É bucha e o gênio Eu achei Não gostava de trocar Essa bucha Na época Falem vocês aí Eu não vou comentar Nada de serviço Dos outros Como eu já prometi Em outros vídeos E era muita polêmica Muitas pessoas Que tomam as dores Acho que eu sou arrogante Acho que eu sou bonzão Coisa do tipo Então gente Eu não sou bonzão Não sou arrogante E eu não vou falar Alguns erros Aí você Eu sei que você está falando Não se comprou Para a minha ideia Essa eu também Não entendi Se ele comprou Se ele doou Se ele comprou barato Enfim Eu vou de cavalar o canto Tocar o carro no lugar Eu vou falar para ele É conhecido Não pode pegar um serviço Assim Não é conhecido Então aqui eu resolvo Deixa que eu resolvo Mas é interessante Para vocês Pegue isso Combatentes 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 Beleza É isso aí Posso falar mais nada Então eu só lhe digo uma coisa E é o que? Eu não lhe digo é nada Senhores e senhores Vamos falar a verdade Pequenos samurais E menino O GG já achou o problema Rapaz Combatentes Não sabemos exatamente Por que o aconteceu Mas o acontecido está aqui Eu falei da Arce Pois bem Uma travinha da Arce Aqui Olha lá Que vai aqui Calma Que vai ali Pega com alicate Põe a entrada certinha Com a mão ali Com o dedo Isso Vai lá O pedaço da trava Está ali na mão do pequeno samurai Vamos colocar aqui Olha lá Aí estão vendo Essa trava Agora olha lá O tanto que ela afinou Em vídeo não dá para vocês verem Ela afinou tanto Que quebrou Não sei se Acho que afinou Depois Ela soltou E foi afinando Caiu ali Então está cheio de sujeira De ferro Talvez aquele pó de ferro Que eu falei No começo do vídeo Seja dessa roela Que quebrou Essa trava Então Essa trava Da Arce Aqui Quebrou Aqui Olha lá Essa roela Trava Da Arce Quebrou Está vendo Aí Faltando Quase que acertei Eu falei Que era a esfera Mas era a trava Tudo bem Foi pura sorte Eu falar Da esfera Ali De qualquer maneira Senhoras e senhores Desmontar esse conjunto Que era todo Esse pó de ferro Que se alojou Nos cantos Aqui Olha lá Olha a sujeira Que está aqui Olha isso aqui Olha Olha Nossa Se viu tanto aqui Olha Parece até De câmbio automático E torcer Para que não tenha Agredido mais nada No câmbio Colocar uma trava E correr Para o abraço Isso aí Então Então Esta Esta Este foi a causa Ou se toma A causa Aqui Não sei Rapaz Eu não acredito Mas você Está querendo Fazer barulho Aqui Olha aqui Qual a marretinha Aqui Você quer fazer barulho Meu filho Fazer Fiquei segurando Para não fazer barulho Aqui no câmbio Dessa semi Garboza turbo Eu acredito Que eu descobri O problema Da encavalada Da marcha Ou melhor A equipe Águia descobriu Mas Para mim Falar para vocês Passa Por aquele dilema Falar do serviço Dos outros E agora Eu falo Ou não falo Hã? Eu falo Ou não falo? Então eu só lhe digo Uma coisa E é o que? Eu não lhe digo É nada Bom Vou falar Olha isso aqui Bem aqui assim Quando é novo Está escrito Nessas letinhas amarelas Lá do do platô Deixa eu ver Se dá para você ver Aí Nesse caso aqui Está escrito assim Deerbox Está vendo? Deerbox Em inglês É lado do câmbio E aqui Está escrito Side Deerbox Side Então Esse lado aqui Tem que ficar Para o lado do câmbio Esse lado aqui Mas basicamente Todo o platô O lado alto O lado estufado É Para cá É assim Qual não foi Nossa surpresa? Porque Toda vez que você Mexe com o câmbio Você tem que olhar A embreagem Como está Olha o que a gente Descobriu aqui Montaram Com esse lado aqui Que é o lado do câmbio Netão Mas aí também Já é demais Né Netão Está escrito em inglês Pois é Mas para mexer Com um carro importado Você tem que saber O básico do inglês Meu amigo Olha aí Essas molas aqui Estragou as molas Desgastou Desgaste Está na iminência De romper essas molas Olha aí Olha a profundidade Que chegou o desgaste Essas molas O platô Estava montado errado Com o lado do câmbio Para o lado do motor Olha o desgaste aqui Agora você imagina O barulho Que estava isso E aí o que acontece Essa embreagem Como é Hilux Netão Você é muito Hiluqueiro Netão Mas olha só Qual carro andaria Com o platô virado Tem carro que não sai Nem do elevador Nem engata a marcha O câmbio Deveria estar Ruim de trocar a marcha Com certeza Deveria não Estava Com certeza Olha Sou capaz de apostar Aliás Meu pai sempre fala Teime, teime Nunca aposto Eu bato o pé Que estava ruim De engatar a marcha E o que nem foi andando Foi andando Devido a essa dureza Não Não freando o câmbio Para fazer a troca de marcha Adequada Acabou encavalando As marchas Então Essa troca de embreagem Que estragou aqui Estragou o platô Repito Esse aqui Veio em inglês Verdade Brasil Com Z Certo Aí o cara deve ter rido Assim O Bastião Olha lá Não sabe nem escrever Brasil Tudo que é exportação É com Z Brasil Meu povo Ó Gearbox Side Então Lado do câmbio Era para ser assim Vai quebrar Netão Já está quebrado Era para ser assim Montaram assim Combatentes Regra básica de platô O lado estufado Esse lado mais alto Sempre É para o lado do câmbio Sempre é para o lado Do platô Assim E aí ficou ruim Foi ficando ruim Foi ficando ruim O cliente foi andando E cavalo as marchas Do câmbio Talvez Talvez Seja isso E com certeza O cara que montou Esse platô Virado ali É o mesmo Que botou Esse amortecedor O que você acha Não é mesmo mecânico Deve ser Agora o cliente falou Que quer levar Para arrumar Aquele platô Bom Eu não sei se troca Aquelas molas Se ele quiser levar O carro é dele Muito bem Muito bem senhoras e senhores No câmbio aqui Do nosso cliente Chegamos a conclusão Que o problema Pode ter sido A embreagem A embreagem Forçou o câmbio Que por sua vez Quebrou aquela trava A trava Pulou nas engrenagens No que ela pulou Nas engrenagens Moeu Foi lixando 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 Soltou o pó de ferro O pó de ferro Fez com que Encavalasse as marchas Teoricamente Foi isso Que aconteceu Portanto O câmbio Já está quase montado Aqui está a penca De engrenagens Quase montada Falta chegar agora Que não tem Aquelas travas Um rolamento Uma arruela Algumas coisas aqui Que não tinha ainda E foi montado A pré lubrificação Feita com graça azul Sensacional Né Senhor e senhores Sensacional Vocês lembram Aquela sujeira Que tinha nos cantos Aqui Ligação recebida Gravação Interrompida Olha a limpeza Das pencas De engrenagem Olha a limpeza Ali no canto Olha lá Lembra aquele pó de ferro Que estava aí A sujeira O óleo preto E tudo Pois bem Agora Depois desta Higienização Essa revisão Aqui nos componentes Óleo Sintético Biscosidade original Aplicação original GL4 Como eu falei Para vocês Um dia Tem um profissão Na internet Ele até me lembra Meu sogro Certo Eu até gostava Dos vídeos dele Mas até que um dia Ele falou Que óleo GL4 GL5 E usou Del Rey Como exemplo Aí não Aí ele cagou A gente está em cima Aí não dá não Entendeu Gente Aqui em câmbio Em câmbio É óleo GL4 Em diferencial É óleo GL5 Beleza Via de regra É assim Então Eu comprei um óleo Que é GL4 E GL5 É porque Esse óleo Não tem Aditivo EP Olha na formulação Dele aí Não tem Aditivo EP Aditivo EP Que é de extrema pressão Usa fósforo Usa elemento Químico fósforo Na sua formulação E esse elemento Ataca metais amarelos Então o óleo Que é GL4 E GL5 Ele não tem Aditivo EP Portanto Eu te aconselho A colocar em câmbio O óleo GL4 Indiferente A óleo GL5 Beleza É tão mais aqui No manual O Sabiá mudou De cantiga Agora temos normas Para seguir Show de bola Aqui na Águia A gente usa GL4 Para câmbio E GL5 Para diferencial Antes de colocar Vou mostrar isso Para vocês ali E vou ver se eu acho Um óleo qualquer De Otamaco Seja GL4 E GL5 E para a gente ver Se ele vai ter Aditivo EP Ou não Tranquilo Então está aqui Protocolo Águia Nas engrenagens Na moringa Sensacional né Muito bem Senhoras e senhores Está aqui A penca de engrenagem Dessa Hilux Montadas Peças Todas originais A gente pediu Tudo original Até a juntinha Da Cártel A mola Aqui ó A mola A transferência Netão Como você consegue Netão Pois é Segredo profissional Está vendo aí Senhoras e senhores E olha só Nota 10 né Olha que serviço Top Gun Olha a higienização Dessas engrenagens Agora está Todas lavadinhas Desmontou Lavou Higienizou Tirou toda a sujeira Olha isso Sensacional né Sensacional Vou resumir em uma palavra Nota 10 Como acabou de dizer O Michael Pesavento Resumindo com duas palavras Nota 10 Não Uma palavra né Muito bem Senhoras e senhores Depois de alguns dias Chegou as peças Montamos o câmbio Está no lugar E eu falei Vamos já arrumar Esse amortecedor Lembra lá no começo Que esse amortecedor Estava de cabeça Para baixo Então a gente já Desvirou ele Certo Netão O que tinha aí dentro Netão Olha o que tinha lá dentro Água E terra Olha aí Essa água Com ferrugem Olha essa porcinha Da água aqui Essa água aí Estava dentro Do amortecedor Então já desviramos Aqui para o cliente Câmbio no lugar Graxa azul A graxa Tem que ser azul A graxa Tem que ser azul Aqui Estava com as roscas Todas É Como é que é a palavra Não é cega Rosca cega Rosca Esqueci a palavra Estava sem rosca Aqui no coxinho Fizemos a rosca Ali no coxinho Olha lá Já dei o coxinho Aquele que é lá Fizemos as roscas Espanado Estava com a rosca Espanada Olha o câmbio Lacrado Olha que beleza Como vocês viram O câmbio Que a gente tirou No dianteiro Colamos agora Com silicone Cinza Da padrão águia Agora senhores Vamos fazer o seguinte Vamos montar Acabar de montar tudo ali E dar uma volta nela Vamos encerrar Dando uma volta Nessa Semi garbosa 2003 Beleza Troca é assim Seus senhores Bastante peça aí Camilete é 2003 Conseguimos peça original Só que tem que ter paciência Tem que ter paciência O rolamento de embreagem Chegou Chegou errado Deve pedir mais alguns dias Pra acabar de Ele vir corretamente Ele veio Então agora Tá no jeito Montado Obviamente Montado Falando em rolamento De embreagem Uma vez Eu tava na Toyota Lá E Ficina cheia De uma bandeirante Pra trocar embreagem Na sexta-feira Todo mundo tava meio que correndo Eu fui pegar a bandeirante Ó Na sexta-feira Deixei tudo pronto Semi montado Entrei de baixo No sábado de manhã E Montei assim Só colocar a alavanca em cima Quando eu fui saindo Por baixo dela Assim Colocando a mão pra trás Pra sair assim Eu bati a mão Bati a mão Num rolamento de embreagem Uma coisa redonda Eu falei Meu Deus do céu Uma coisa redonda Uma argola Assim Falei Meu Deus Que seja o velho Que seja o velho Eu esqueci De botar o rolamento de embreagem Eu olhei assim O rolamento de embreagem De novo Tive que tirar tudo E colocar de volta Sai de lá Seis horas da tarde No sábado Sem almoçar E aí você desanima Vai lá Se acalmar Aí você tem que voltar E fazer de novo Fazer o que? Tem jeito Coisa de oficina E aqui ele mesmo Olha ele aí E veio armado ali De espada Espada justiceira Rapaz É um ninja mesmo E você jogou boliche ontem? Aham Conta pra eles aí Eu joguei boliche ontem Eu era o primeiro Eu era Primeiro Tava com 100 pontos É sério Show de bola Vamos encerrar aqui Senhoras e senhores E dar aquela volta Fazer um RTC E a gente termina o vídeo Show de bola Muito bem Senhoras e senhores Vamos andar Nesta Railucona Aqui ó Que essa aqui Trabalhou firme A vida inteira dela E essa aqui Com certeza Trabalhou firme Colocamos o Diogão Aqui de piloto Falamos assim O Diogão vai pilotando E eu vou filmando Olha lá Diogão e o câmbio Diogão Tá uma seda agora? Tá Agora tá Senhoras e senhores A gente mexeu no câmbio Tá? Que fique claro A gente não fez uma revisão Nessa caminhonete A gente Mexeu no câmbio Olha lá Tava encavalado Gata a quarta aí Diogão Vai lá Ó Que beleza Só pra gente mostrar A posição da quinta Ó Ó Ó Olha lá Volta agora Vai reduzir Terceirinha agora Quarta 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 Terceira Terceira Para caminhonete ali Para por ali assim Vamos engatar todas as marchas Pessoal Vocês vai lá Primeira Segunda Terceira Vai lá Vai lá Primeira Aliás Gata o ré Vai lá Gata o ré É Vai lá Ó Volta a dez Ó Escutou barulho da ré Como que foi bem suave Agora Vai vingar Tá redditor Vai lá Ó Vamos lá Primeira Primeira A gente dá uma certa aqui Saindo Segunda Segunda Tá entrando igual uma seda Terceira Terceira Filé Diogão Filé Nota Nota mil Vocês sabem que o Diogão é um menino de ouro O Diogão é um menino de ouro Netão Eu sou o Zé Frizinho E você está me mostrando o câmbio Eu estou vendo a luz Vermel no painel Netão Que eu vejo tudo que é ruim só Netão Se o Diogo estivesse em cinto Eu ia falar Não colocou cinto Mas como ele está com cinto Eu fico quieto Entendeu? Mas eu vi uma coisa Para reclamar Dessa luz vermelha no painel Ah é? Você viu? Isso é sinal Que você está a mão das vistas Tem ideia Frizinho Vai procurar o caminhão Bom senhoras e senhores Se ficar naquela luz Vermelha no painel É a luz do freio de mão Tá Tá embolado o cabo Do freio de mão ali Entendeu? Tem que fazer uma revisão Brutal Mas a nossa parte De câmbio Está ok Beleza? Está ok Chegar lá Eu vou tentar Desligar essa luz Para ver se A gente desliga essa luz ali Para o cliente Beleza senhores e senhores Então é isso aí Diogão Pôr no marcha Como vocês viram Diogão está Reduzindo Virando Para lá e para cá Por quê? Para a gente fazer todas as marchas Como já expliquei Eu dos RTC Você tem que fazer o RTC De acordo com o teste Que você tem que Elaborar Já que é um serviço De câmbio Previsão de câmbio A maneira de Estar câmbio É fazer com que ele Troque todas as marchas Que faça todas as marchas É o que a gente está fazendo aqui Entendeu senhores e senhores? Olha lá Diogão Botou uma segundinha ali E vai embora Cheio de bola RTC noturno Como tinha que mexer no câmbio Cambiar Eu falei Eu vou levar o Diogão Para ser o motorista Olha lá Menino de ouro Menino de ouro Vamos lá chegar lá Na oficina E a gente encerra o vídeo Lá na Na oficina Senhor e senhores Senhor e senhores Vocês estão vendo aqui A luz do freio de mão acesa Então qual que é o problema? É que no Se tiver tudo ok no freio Não tiver problema de fluido De nível É aqui ó Na roldana Pus o cabo de freio de mão ali Diogão Só o movimento aí Para mim Olha lá Vai bom o movimento Diogão Aí Movimento o cabo Cadê o Diogão? Diogão Ali ó Movimento o cabo de freio de mão Movimentar ele É só movendo um pouco Olha lá Senhor e senhores Movimento Olha lá Tá vendo? Olha nesse pino aí Que mesmo se movimentou Ele tem que encostar Naquele sensor lá Tem que encostar Naquele sensor de frente Ele encostando naquele sensor Ele apaga a luz aqui Quer ver? Diogão Apaga a luz lá Imposta lá no sensor lá Apagando ele Diogão vai apagar lá Ele vai colocar o dedo no sensor Olha lá Ele vai apagar a luz Quer ver? Olha lá Tá vendo? Deixa eu ver se consigo Filmar o meu Deus E vai lá Deixa eu ver lá Colocar o dedo Lá no No interruptor Apaga Tira o dedo Vai de novo Vai de novo Apaga lá Vai lá Vira ali senhor e senhores Então o problema Se tiver o queio fluído Não tiver vazamento na roda É freio de mão com defeito Então aqui tem que trocar o freio de mão Aí você tem que tentar Não vai Não vai mais Mas é isso aí Beleza? O caminete tem sido uma revisão Show de bola? É verdade Desta maneira Encerramos mais um vídeo do BDA O seu canal de caminete Classear Revisão de câmbio manual De Toyota Hilux Câmbio encavalado Foi troca Foi Como vocês viram durante o vídeo Parece que foi emergida recentemente Eu não sei se foi Falta de troca de óleo Foi uma revisão mal feita Não sei o que foi Certo? Não sei falar pra vocês O que foi que aconteceu Mas agora tá O óleo correto O rolamento Nashi japonês Original Mão de obra Óleo GL4 Ficou com as peças necessárias Beleza senhoras e senhores? Gostou desse conteúdo aí? Você gosta de conteúdo de caminete 4x4? Não perca mais tempo Se inscreva neste canal Este canal é tudo o que você precisa Para o mundo 4x4 Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço E aquele abraço Até o próximo vídeo E3